Banqueiro conhece bem, apaixonado e bebendo Eu sei que ela não tem culpa, por eu amar desse jeito Mas minha vida sem rumo, vou levando e vou bebendo Já dormi até na rua, por sentir saudade sua Eu bebo, porque não posso Viver com ela ao meu lado, porque ela é casada E eu estou condenado, a bebida me adormece Queria que ela soubesse como eu sou apaixonado Sou condenado porque estou preso na bebida Sou um vaqueiro sem rumo, ao encontro da saída Quando ela vai passando, a pressão vai aumentando Viver com a cara na bebida Olha, eu sou louco por ela, e ela não quer nem saber Sou um vaqueiro sem rumo, a minha vida é beber Às vezes me chamo seu nome, a tristeza me consome A minha vida é sofrer Eu sei que ela não tem culpa, por eu amar desse jeito Mas minha vida sem rumo, vou levando e vou bebendo Já dormi até na rua, por sentir saudade sua Eu bebo, porque não posso Viver com ela ao meu lado, porque ela é casada E eu estou condenado, a bebida me adormece Queria que ela soubesse como eu sou apaixonado Sou condenado porque estou preso na bebida Sou um vaqueiro sem rumo, ao encontro da saída Quando ela vai passando, a pressão vai aumentando Viver com a cara na bebida Ei, senhora só traz mais uma, que a senhora secou meu filho É hoje que a festa não vai parar Vamos todo mundo pra balada Vamos todo mundo pra balada Vamos todo mundo pra balada Vamos cair dentro dessa festa Vamos todo mundo gandaia É gandaieira, é gandaieira, é gandaieira Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira É gandaieira, é gandaieira, é gandaieira Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira Vamos todo mundo pra balada Hoje ninguém vai me segurar Quero ver todo mundo dançando Vamos todo mundo gandaia Venha cair dentro dessa festa Nessa palavra todo mundo gandaia É gandaieira, é gandaieira, é gandaieira Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira É gandaieira, é gandaieira, é gandaieira Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira É gandaieira, é gandaieira, é gandaieira Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira É gandaieira, é gandaieira, é gandaieira Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira Vamos todo mundo, savalada Vamos todo mundo, vinheta Vamos cair dentro dessa festa Vamos todo mundo, gandaiá É gandai, é gandai, é gandai, é gandaiera Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira É gandaeira, é gandaeira, é gandaeira Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira É gandaeira, é gandaeira, é gandaeira Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira Segura a pancada, a café produções Banqueiro com SB Apaixonado e bebendo Olha eu sou louco por ela E ela não quer nem saber Sou um banqueiro sem humo A minha vida é bebê Às vezes chamo seu nome A minha tristeza me consome A minha vida é sofrer Eu sei que ela não tem culpa Por eu amar desse jeito Mas minha vida sem humo Vou levando e vou bebendo Já dormi até na rua Por sentir saudade sua Eu meto pinga no peito Eu bebo porque não posso Viver com ela ao meu lado Porque ela é casada E eu estou condenado A bebida me adormece Queria que ela soubesse Como eu sou apaixonado Por nenhum tempo de sentir O Fera do Forró Sou condenado porque Estou preso na bebida Sou um banqueiro sem humo Ao encontro da saída Quando ela vai passando A pressão vai aumentando Começa a cara na bebida Olha eu sou louco por ela E ela não quer nem saber Sou um banqueiro sem humo A minha vida é bebê Às vezes chamo seu nome Minha tristeza me consome A minha vida é sofrer Eu sei que ela não tem culpa Por eu amar desse jeito Mas minha vida sem humo Vou levando e vou bebendo Já dormi até na rua Por sentir saudade sua Eu meto pinga no peito Eu bebo porque não posso Viver com ela ao meu lado Porque ela é casada E eu estou condenado A bebida me adormece Queria que ela soubesse Como eu sou apaixonado Sou condenado porque Estou preso na bebida Sou um banqueiro sem humo Ao encontro da saída Quando ela vai passando A pressão vai aumentando Começa a cara na bebida Não há nada que se queira Que não se possa conquistar Deus sempre esteve comigo Mãe, eu venci E hoje eu vim pra te buscar Filho, eu estou feliz Por me tratares assim Depois que você foi embora Tudo mudou por aqui Seu pai não está mais com a gente Ele ficou doente e não resistiu Só a saudade dele está comigo Meu filho querido Você voltou pra mim Me lembro quantas vezes eu chorei Quantas noites em claro Sem poder dormir Pedindo adeus pra te proteger E agora você, meu filho, está aqui Filho, eu rezei por Deus Filho, eu rezei por Deus Pra Ele te proteger Filho, eu estou feliz Como eu amo você Mas não vou embora contigo Meu filho querido Meu filho querido Deixa eu por aqui Pode seguir o seu destino Quero me enterrar Na terra onde eu nasci Sim Me lembro quantas vezes eu chorei Tantas noites em claro Sem poder dormir Pedindo adeus pra te proteger E agora você, meu filho, está aqui Filho, não deixe a tristeza Invade seu coração Vá seguir o seu caminho Cantando com esse povão Quando você quiser me ver Quando você quiser me ver Meu filho querido Estarei aqui Se a saudade apertar Vou tá te esperando E você pode vir Me lembro quantas vezes eu chorei Quantas noites em claro Sem poder dormir Pedindo adeus pra te proteger E agora você, meu filho, está aqui Obrigado, mãe Obrigado, mãe Obrigado, mãe Obrigado, mãe Amigo, vim aqui te procurar Preciso de um minuto da sua atenção Você falou que quando eu precisasse E se eu lhe procurasse Você me estendia a mão Amigo, ela se foi e me deixou Estou preso nesse amor Já não sei o que fazer Por isso vim aqui te procurar E se você puder me ajudar E se você puder me ajudar Preciso de um conselho, por favor E pra cantar comigo Quero trazer meus amigos Alex e Irão Bom de sertanejo Amigo, vou te falar a verdade Essa mulher nunca te amou Você se dava a ela por inteiro E hoje em seu rosto eu vejo Ela não te deu valor Amigo, ela não te amou Amigo, ela não tá te merecendo Obrigado, obrigado por me escutar Pode contar também se precisar E dela não vai nem estar saudade Amigo, se está errado É melhor desistir Se precisar de mim estou aqui Porque somos amigos de verdade Simbora, Toninho Ô, paixão Obrigado de coração Meus amigos Bom de sertanejo Assim é bom que eu bebo mais Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado E o vestido eu já comprei Mas o boiadeiro está lembrado Meu cavalo tá selado Foi Henrique quem selou Atravesso o rio anado Mas não deixe o meu amor Mineirinha vou embora Vou falar com o meu amor Desse lado tem batuque Do outro lado também tem Atravesso o rio anado Só vim viver meu bem Mineirinha vou embora Até a semana que vem Até a semana que vem Tire as pedras do caminho Mande varrer a estrada E deixe tudo limpinho Serenão da madrugada Mineirinha vou embora Por vender minha goiada Canção do Mano Valde Olha que coisa linda Assim eu bebo mais Você bateu firme e colocado Tô pelos bares bebendo fiado Gastando até o que eu nem ganhei Eu tô fazendo até creme de fome Meu coração gravou seu nome Tô colhendo o que franquei Quantas vezes eu te fiz chorar Só curtindo de bar em bar A ganda era o meu caminho Quantas noites me esperou de pé Eu fechando o cabaré Nem aí pros seus carinhos Então pode pisar Me xinga, me humilha, faz o que quiser Sei que eu mereço Não soube tratar Não soube tratar Queria o coração de uma mulher Tô pagando o preço Então pode pisar Me xinga, me humilha, faz o que quiser Sei que eu mereço Não soube tratar Queria o coração de uma mulher Tô pagando o preço Doninho, desce O fera do fome Quantas vezes eu te fiz chorar Só curtindo de bar em bar A ganda era o meu caminho Quantas noites me esperou de pé Eu fechando o cabaré Nem aí pros seus carinhos Então pode pisar Me xinga, me humilha, faz o que quiser Sei que eu mereço Sei que eu mereço Não soube tratar Queria o coração de uma mulher Tô pagando o preço Então pode pisar Me xinga, me humilha, faz o que quiser Sei que eu mereço Não soube tratar Queria o coração de uma mulher Tô pagando o preço Tô pagando o preço Eu sou um filho sem sorte Que eu nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita esta É muito melhor morrer Eu sou um filho de sorte Que eu nasci pra vencer Mesmo estar no distante Não consegui esquecer Hoje eu volto aqui São Vicente, Sirigi E saudade de você Já faz mais de quinze anos Que eu deixei minha gente Hoje eu volto aqui Vejo muito diferente Sei que eu também mudei Mas confesso que chorei Por papai não estar presente Quando eu ficava doente Chorava desesperado Por mamãe não tava perto Me sentia abandonado Mas eu sei que a mamãe Com as suas orações Sempre me acompanha O papai não está presente Mas aprende a lição E das batalhas perdidas Não tem um recoração Nas bancas que ele me dava Muitas vezes reclamava Mas papai tinha razão Minha mãe me recebeu Com os seus braços abertos E o FUBA dos teclados Que está sempre por perto A produção apoiou Meu amigo com amor E desejo o universo Alô FUBA Produções Todo mundo diz em se vir Eu quero agradecer Ao prefeito da cidade Pela sua simpatia E a sua humildade Que descobriu meu destino E meu sonho de menino Se tornar realidade Alô Calino e Ciriginho Hoje a felicidade Já toma conta de mim E os espinhos que pisei Por essa estrada sem fim Estou aqui com meu povo E quero saudar de novo Meu querido Ciriginho Foi aqui que eu nasci Foi aqui que eu me criei Tenho as mãos calejadas De tanto que trabalhei Quase morro de saudade Hoje é realidade Hoje é realidade Tudo aquilo que sonhei Foi aqui que eu nasci Foi aqui que eu me criei Tenho as mãos calejadas E tanto que trabalhei Quase morro de saudade Hoje é realidade Tudo aquilo que sonhei Quase morro de saudade Quase morro de saudade Hoje é realidade Tudo aquilo que sonhei Vai o meu abraço A toda galera de Ciriginho Só me sente fé Obrigado meu Deus Fala Para todos os vaqueros do meu Brasil Tô um lixo, tô jogado na maior lamentação Depois que ela se foi e deixou na solidão Hoje vive embriagado, um barqueiro abandonado E se jogado no chão Hoje vive embriagado, um barqueiro abandonado E se jogado no chão Nossa vida era perfeita, de sonho e realidade Nosso amor era bonito, cheio de felicidade Mas um dia me deixou e se foi com outro amor Me deixando na saudade Mas um dia me deixou e se foi com outro amor Me deixando na saudade Eu bebo quando acordo, bebo quando vou dormir Bebo de saudade dela, por ela não está aqui Essa mulher me maltrata, parece que aquela ingrata Tá querendo ver meu fim Essa mulher me maltrata, parece que aquela ingrata Tá querendo ver meu fim Meus amigos me reclamam, minha família lamenta A minha mãe vive triste, por estar dentro do meu drama Caindo pelas calçadas, bebo pra esquecer as mágoas Por amar quem não me ama Caindo pelas calçadas, bebo pra esquecer as mágoas Por amar quem não me ama Eu bebo pra esquecer as mágoas Eu bebo pra esquecer tudo que ela me faz Quando estou embriagado, digo que não quero mais Já falei pros meus amigos, se ela voltar comigo Eu não bebo nunca mais Já falei pros meus amigos, se ela voltar comigo Eu não bebo nunca mais Já falei pros meus amigos, se ela voltar comigo Eu não bebo nunca mais Doninho de Recife, o fera do forró Há muito tempo eu saí de casa Da cidadezinha do interior A minha mãe me disse, filho Segue o seu caminho que aqui estou Pedindo a Deus pra te proteger Eu sei que você pode conseguir Deus vai te dar uma vida melhor E um dia vai voltar e nos tirar daqui Eu lembro o dia quando eu parti Minha mãe chorando me dizia assim Só meu filho vá com Deus Eu e o seu pai vamos ficar aqui Nós entendemos um pouco da vida Com sua partida tudo vai mudar Mãe minha vida mudou e aqui estou Eu vim pra te buscar Doninho de Recife, o fera do forró Tirei as pedras do caminho Quando eu passei como você pediu Chorei sem ter você por perto Chorei sem ter você por perto Por caminho incerto, enfrentei chuva e frio Mãe eu sempre acreditei E lutei pra não cair em tentação Mas quem tem Deus como você falou E quem tem amor de mãe no coração Eu lembro o dia quando eu parti Minha mãe chorando me dizia assim Só meu filho vá com Deus Eu e o seu pai vamos ficar aqui Nós entendemos um pouco da vida Com sua partida tudo vai mudar Mãe minha vida mudou E aqui estou Eu vim pra te buscar Mãe minha vida mudou Mãe minha vida mudou E aqui estou Eu vim pra te buscar Alô, Léo Bosch Alô, Livardo Paz Obrigado pela canção Hoje quem me ver assim Tem até pena de mim Sou um homem abandonado pela vida Chega a noite e já não tenho sono Tô perdido, feito um cão sem dono Tenho procurado, mas não me encontro Saída Agora já não tenho endereço Vivo abandonado nas ruas do mundo Por onde passam as pessoas falam E me dançou bem até no vagabundo Tô em estado de calamidade Não escondo a verdade Tô mesmo sofrendo A minha vida é de bar em bar O que eu faço pra ela voltar A cada minuto eu estou morrendo Me arrependo do dia Que me aproximei dela E me aproximei dela E me aproximei dela Eu pensei que seria Me feri e me entreguei E agora ela manda e desmanda no meu coração Do que eu recebi O fera do sol Henrique Produções Agarrando tudo e fazendo bonito Agora já não tenho endereço Vivo abandonado nas ruas do mundo Por onde passam as ruas do mundo Por onde passam as pessoas falam E me transformei até no vagabundo Tô em estado de calamidade Não escondo a verdade Tô mesmo sofrendo 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 Me arrependo do dia Que me aproximei dela Eu pensei que seria Só uma pouba paixão Vejo que me enganei Me feri, me entreguei E agora ela manda e desmanda no meu coração Me arrependo do dia que me aproximei dela Eu pensei que seria só uma boa paixão Vejo que me enganei, me feri, me entreguei E agora ela manda e desmanda no meu coração E agora ela manda e desmanda no meu coração E agora ela manda e desmanda no meu coração Oh, paixão violenta! Aqui vai ver o recadinho pra todos os novos donos do meu Brasil Onde eu te ver se... Tô ligando do Nordeste pra falar com o locutor Eu encontrei um menino que lhe pediu um favor Esse garoto de rua, eu não sei mais o destino Ele de mim separou Eu estava em São Paulo Quando conheci alguém Que dizia me amar E que me queria bem Mas ela me desprezava Não sabia que estava Esperando um filho meu Já se passaram dez anos Só agora eu vim saber Esse garoto de rua Que ninguém lhe deu valor Não sabia que o menino Era fruto da paixão Que um dia me desprezou Alô Brasil Alô Brasil Eu agradeço a você A Deus e Nossa Senhora Por ter protegido Ele E ter lhe tratado bem Eu choro de alegria Nossa Senhora da Guia Doteza você também Minha vida é desse jeito Aqui no interior Sei que não tenho dinheiro Mas tenho muito valor Eu vou educar meu filho Creio que esse menino Um dia vai ser doutor Eu estou muito feliz Meu amigo ocultou Pois encontrei o menino Que ninguém lhe deu valor Ele aqui vai estudar Mando ele se formar Volta a falar com o Senhor Ele aqui vai estudar Mando ele se formar Volta a falar com o Senhor Obrigado São Paulo Obrigado Brasil Toninho de Recife O Féu do Fórum O Féu do Fórum O Féu do Fórum O Féu do Fórum Para todos os vaqueros do Brasil É tudo inúmero O Féu do Fórum O Féu do Fórum Tô um lixo por jogado Na maior lamentação Depois que ela se foi E deixou na solidão Hoje vive embriagado O barqueiro abandonado E se jogado no chão Hoje vive embriagado O barqueiro abandonado E se jogado no chão Nossa vida era perfeita De sonho e realidade Nosso amor era bonito Cheio de felicidade Mas um dia me deixou E se foi com outro amor Me deixando na saudade Mas um dia me deixou E se foi com outro amor Me deixando na saudade Eu bebo quando acordo Bebo quando vou dormir Bebo de saudade dela Por ela não está aqui Essa mulher me maltrata Parece que aquela ingrata Tá querendo ver meu fim Essa mulher me maltrata Essa mulher me maltrata Parece que aquela ingrata Tá querendo ver meu fim Meus amigos me reclamam Minha família lamenta A minha mãe vive triste Por estar vendo o meu drama Caindo pelas calçadas Bebo pra esquecer as mágoas Por amar quem não me ama Caindo pelas calçadas Bebo pra esquecer as mágoas Por amar quem não me ama Eu bebo pra esquecer as mágoas Tudo que ela me faz Quando estou embriagado Digo que não quero mais Já falei pros meus amigos Se ela voltar comigo Eu não bebo nunca mais Já falei pros meus amigos Se ela voltar comigo Eu não bebo nunca mais Já falei pros meus amigos Se ela voltar comigo Eu não bebo nunca mais Oh, chicoada! Eu quero ver você correr atrás de mim Eu quero ver você correr atrás de mim Quando eu te procurei Você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correr atrás de mim Agora eu quero ver você correr atrás de mim Eu quero ver você correr atrás de mim Eu quero ver você correr atrás de mim Quando eu te procurei Você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correr atrás de mim Errei, não vou diga, nunca fui santo Te procurei para pedir perdão Você bateu a porta em minha cara Desligou o telefone, nem quis me dar atenção Corri atrás, me dei mais uma chance Você pediu pra me te esquecer Agora que eu não tô mais te querendo Você que vive pedindo pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo Que eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Você sabe que eu te amo Que eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Eu quero ver você correr atrás de mim Eu quero ver você correr atrás de mim Quando eu te procurei e você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correr atrás de mim Eu quero, eu quero, eu quero ver você correr atrás de mim Eu quero ver você correr atrás de mim Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correr atrás de mim Alô São Paulo, amor Brasil, agora eu sou o povo de chão Peguei, não vou negar, nunca fui santo Te procurei para pedir perdão Você bateu a porta em minha cara, desligou o telefone Nem quis me dar atenção Corria pra pedir mais uma chance Você pediu pra mim te esquecer Agora que eu não tô mais te querendo Você que vive pedindo pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo, que eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Você sabe que eu te amo, que eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Mas eu quero ver você correr atrás de mim Eu quero ver você correr atrás de mim Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correr atrás de mim Eu quero ver você correr atrás de mim Eu tivesse uma mulher bonita e perfeita assim Não deixava pôr os pés na pedra nem no capim Mas mulher assim tão bela, igual atriz de novela No mundo não tem pra mim Os vaqueiros da minha terra dizem que sou perturbado Porque eu vivo sonhando com ela mesmo acordado Quando o boi sai do jiqui eu começo a sorrir Olhando pra todo lado Quando o locutor me chama já perdi o trem da história Minha nota foi um zero, meu parceiro foi embora Da galera eu tomo vaia, mas ela diminui saia Da plateia me namora Que tristeza no meu coração Dominada eu fui pela paixão Ye, 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 que tristeza no meu coração Ye, 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 dominado eu fui pela paixão Sei que eu não tenho chance de ser o vaqueiro dela Por isso que eu vivo assim, apaixonado por ela Quando encosto no balcão, bebo até cair no chão Por essa mulher tão bela Meu destino vai ser esse, eu posso até prever Um vaqueiro apaixonado, qualquer dia vai morrer No boteco embriagado, vou caindo do cavalo Desembesada a correr Mas eu vou deixar bem claro que ela não é culpada Não pediu pra ser bonita, nem também pra ser amada Ela é muito especial, com seu jeito angelical Ela me parece uma fada Ye, 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 que tristeza no meu coração Ye, 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 dominado eu fui pela paixão Ye, 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 que tristeza no meu coração Ye, 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 dominado eu fui pela paixão Hoje é meu dia, hoje é minha noite Eu vou curtir Vou encher a cara, vou tomar todas até cair Eu vou vadear, eu vou namorar, eu vou dar o troco É final de linha, é final de jogo, é fim de supor Saia do meu mundo, desapareça, não te quero mais Antes que eu engrosse, perca a cabeça, me deixa em paz Tô de saco cheio desse, vai e volta dessa confusão Vem você fazendo saco de pancada do meu coração Tô de olho aberto, desse seu jogo deixei de jogar Tu inventa brigas pra dar saída pra namorar Depois vem chorando, eu te perdoando por amar você Mas agora chega, porque não quero nunca mais te ver Hoje é meu dia, hoje é minha noite, eu vou curtir Vou encher a cara, vou tomar todas até cair Eu vou vadear, eu vou namorar, eu vou dar o troco É final de linha, é final de jogo, é fim de supor É final de linha, é final de jogo, é fim de supor Saia do meu mundo, desapareça, não te quero mais Antes que eu engrosse, perca a cabeça, me deixa em paz Tô de saco cheio desse, vai e volta dessa confusão Vem você fazendo saco de pancada do meu coração Tô de olho aberto, nesse teu jogo deixei de jogar Tu inventa brigas pra dar saída pra namorar Depois vem chorando, eu te perdoando por amar você Mas agora chega, porque não quero nunca mais te ver Hoje é meu dia, hoje é minha noite, eu vou curtir Vou encher a cara, vou tomar todas até cair Eu vou namorar, eu vou vadear, eu vou dar o troco É final de linha, é final de jogo, é fim de supor É final de linha, é final de jogo, é fim de supor Hoje é meu dia, hoje é minha noite, eu vou curtir Vou encher a cara, vou tomar todas até cair Eu vou namorar, eu vou vadear, eu vou dar o troco É final de linha, é final de jogo, é fim de supor É final de linha, é final de jogo, é fim de supor Henrique Prozóio, gravando tudo e com força É final de linha, é final de jogo, é fim de supor É final de linha, é final de linha, é final de jogo, 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 é O que é isso?